Eu converso agora com os músicos Juliana Batista e Caio Oliveira. Eles são do Ministério de Louvor da Comunidade Cristã Nova Geração, daqui de Araçatuba, e vão conversar um pouquinho com a gente, vão cantar e tocar também canções que foram gravadas para o CD Luz da Tua Glória, que tem lançamento previsto até o final deste ano. Muito bom dia, Juliana. Obrigada a você, Caio, também pela presença. Tudo bem com vocês? Em você. Tudo ótimo. Juliana, como é que surgiu a ideia de gravar esse CD? Bom, para falar a verdade, desde o começo da igreja, nós temos quatro anos de igreja e nós começamos com o nosso Ministério de Louvor. Nosso ministério mesmo, essa banda que gravou é um ministério que toca dentro da igreja. E eu passei um tempo fora e nossa igreja sempre investiu em seminários de adoração e foi quando o pastor Kleber chegou à igreja. E vários outros pastores em si que também nos apoiaram a estar investindo para gravar um CD. O pastor Kleber, ele é também produtor em São Paulo, não é isso? E ele é um dos produtores do disco do Robson Monteiro, é isso? É isso mesmo. Ele é cantor, Robson. E aí, conta pra gente. A partir daí? A partir daí, eu estava fora. Aí, nesse momento mesmo, ele falou assim, não, Deus tem algo diferente para vocês. Por mais que você olhando para a gente, a gente não tem nenhum, somos profissionais em música. Só que ele investiu, começou a investir o tempo dele. Aí foi quando eu cheguei, ele retornou à igreja. Foi quando ele virou para mim e falou assim, ele me viu cantando. Ele falou assim, Ju, você tem alguma música, alguma versão? Aí foi quando a gente sentou e ele falou assim, não, vamos gravar o CD porque essa versão ficou legal. ver o que o pastor quer, aí o pastor investiu nesse ministério, investiu e começou a falar assim, não, vamos para frente, se Deus quer. E que versão é essa? Vocês podem mostrar para a gente um pouquinho? Foi lá, Dina. É a versão do... essa versão é a versão do Eterno Deus, que foi a primeira versão que a gente fez, quando eu fiz até quando eu estava viajando. Vamos lá, então. O refrão? Quando você é a cura? Ah, e também, para falar a verdade, tem essa primeira, só que o que a gente mais pegou mesmo foi a música da cura está em tuas mãos, que é feita uma versão pelo pastor Kleber. Certo, então vamos lá. Nem montes, nem vales, nem ganho perdas, me separará de ti. Nem a dor ou morte, nem os grilhões são fortes, Para manter-me longe de ti. Para manter-me longe de ti. Quão alto, quão grande, Não importa onde estou, A cura está em tuas mãos, Parabéns, meninos, muito bonito. Sua voz é muito linda. Parabéns, Juliana. Obrigada. E quando é que o CD vai ser lançado? O nosso CD provavelmente vai ser lançado no final de novembro, começo de dezembro, para falar a verdade. Agora ele está na... a gente gravou dia 26, no mês de agosto, e agora está na preparação de mixagem, todo esse processo, para que a gente possa ter esse tempo separado em dezembro, mesmo no comecinho de dezembro a gente vai estar lançando. Quantas músicas compõem um CD? São nove músicas e uma abertura que ela é instrumental. Certo. E qual a expectativa de vocês em relação a esse trabalho? Primeiro trabalho, né? É, né? Para falar a verdade, nós nunca sabemos onde a gente vai chegar com tudo isso, qual que é a dimensão que a gente pode chegar. Mas a nossa vontade mesmo, o nosso desejo do coração, é que se o Senhor precisa, se Deus possa usar isso como instrumento, sabe? De diferenciação nas pessoas. Que uma pessoa realmente possa ser curada através de uma música. Que uma música possa ser intermédio do Senhor na vida de cada um. E onde o CD vai chegar, eu não vou poder estar. E muitas vezes, dentro de um quarto fechado, onde uma música está acontecendo, eu não vou estar. Mas ali pode estar a presença do Senhor com uma música e com o CD nosso. Tá certo. Vocês se apresentam em outros locais além da igreja? Apresentamos também. Várias igrejas nos convidam até para estar ministrando. E onde estiver, onde o pessoal chamar a gente, a gente vai. Não tem por que não tocar. Certo. Juliana, e quantos músicos fazem parte do grupo que gravou o CD? Que gravou o CD, em si nós somos em nove... Para falar a verdade, vai ser um baterista, um baixista, um guitarrista, violão. São em cinco, seis músicos que nós tocamos. Só que aí a gente tinha três bateristas e a gente ia dando uma escala em torno de dez, doze pessoas. Vocês intercalaram, então. Cada um tocou um pouquinho. É. Que legal. E o que a gente pode ouvir agora? É uma música. É uma música que foi bem recebida na igreja de todas as pessoas que ouviram e gostaram. Vamos lá. O Senhor não nos deixará, seu amor é mais fundo que o mar. O Senhor não nos deixará, seu amor é mais fundo que o mar. O Senhor não nos deixará, seu amor é mais fundo que o mar. O Senhor não nos deixará, seu amor é mais fundo que o mar. E dele não vou desviar. O Senhor não nos deixará, seu amor é mais fundo que o mar. O Senhor não nos deixará, seu amor é mais fundo que o mar. O Senhor não nos deixará, seu amor é mais fundo que o mar. O Senhor não nos deixará, seu amor é mais fundo que o mar. E com isso, depois que ele estiver pronto, a gente já vai começar o trabalho de distribuição desses CDs. Mas dentro de Aracatuba, até com as livrarias evangélicas, a gente vai estar conversando. Mas a gente vai começar a partir disso. E tanto em toda a região, pra falar a verdade. Tá certo. Qual é o selo do CD? Ou ele é independente? Ele é independente. Nós estamos gravando no estúdio Tonelada, lá em São Paulo. Que é o estúdio que faz o Ademai de Campos, que está fazendo o Raiz Coral também. Que é um estúdio voltado mais ao público evangélico, ao público gospel. Tá certo. Meninos, parabéns pra vocês pelo trabalho. Vocês cantam, o Caio também toca muito bem. Gostei bastante. E sucesso pra vocês.